A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós temos a terceira população carcerária do mundo. Somos superados apenas pela China e pelos Estados Unidos. Agora, uma pergunta. Por que nós prendemos se não dá certo? Haveria uma outra justiça? É claro. A justiça que não é do juízo. A justiça que, na verdade, não tem nada a ver com esse sentimento de vingança, que no fundo é uma grande injustiça. Nós vivemos uma situação de violência urbana sem precedentes do ponto de vista do número de pessoas que são vítimas da violência fatal. Está declarada a guerra? Está declarada a guerra. Salve-se quem puder. E a guerra está declarada. Dona Sônia, a senhora está sendo acusada da prática do crime de tráfico de drogas. A senhora não é obrigada a responder. Pode, inclusive, permanecer em silêncio. É um direito da senhora. A senhora prefere falar ou prefere permanecer em silêncio? A senhora prefere permanecer em silêncio?